Quais são os movimentos que você precisa saber? Na natureza, a gente está falando da proposta de espatular flores. Então, a base é você fazer... Você vai raspar. A base é você fazer o que? Folha. Folha você vai precisar para tudo, praticamente. E aí você vai verificar qual é o tipo de folha para aquela flor que você está se propondo a pintar. Então, a gente arrasta para um lado, para o outro. Está vendo que ele vai ficando tipo uma montanha? Consegue ver aqui? Ele vai ficando uma montanha. Aí você vem aqui, ó. E puxa. Está bem de pertinho. Deixa eu puxar esse celular para cá. Puxou para cá, puxou para lá. E aí você vai fazer, ó. Eita, escorregou na hora que eu fui fazer. Então, esse é o movimento da folha, que você concorda comigo? Que ele é igual da pétala? E aí, se você quer fazer uma folha menorzinha, você vai pegar bem na pontinha. Você vai pegar bem na pontinha da espátula. Não vai pegar mais embaixo, que você quer uma folhinha menor. Ó. Está vendo? Aí, se você quer uma folha mais comprida, você vai pegar na espátula toda. Ó. Já fiz até o risquinho do meio. É uma... É uma espatulada, você já faz a folha inteira. É muito prático. Olha isso. Aí, agora eu vou querer fazer uma folha mais gordinha, ó. Vou pegar mais. E aí, eu pego mais. Eu falo... Eu vou... Quase que eu falei tinta. É que aqui, na verdade, isso aqui está funcionando como a sua tinta, né? Você pega mais quantidade, está vendo? Aqui. E aí, você aperta. Ó. E fica uma folhinha perfeita. Então, isso aqui é um dos movimentos, que você vai pegar uma placa dessa, você vai espatular, vai espatular, vai espatular, vai espatular. E aí, depois que você espatulou ela toda, você vai fazer isso, ó. Você vai tirar tudo. E você vai fazer tudo de novo. E aí, você vai fazer tudo de novo. E aí, você vai fazer tudo de novo.